A gente ganha todo de vocês Você vai ver que a esforça, o clipe passa, vai ter a gente de costas Vai ter a gente de costas no clipe passar O Hoppe Errou Tem nada a dor, é, Skiro Skiro, tem nada a dor lá Fecha a base da esquerda aí Não é que ele passa a sua na perna Não tira, pô Vigilhado lá Ali é a padrão, a galera, só pra frente O cara tem que ter nada a dor Não tem nada a dor lá Tratando, tá trato Já vai galera, já me calou... Tentar, parar, parar Vá, é só pra fora Vá 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 Vai, vai! Vai, é fácil na esquina! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! O filho é a dica finalista, a dica finalista, vai correndo a maluca aí, acho que ele mandou bem. Ele mandou bem. A era não foi o nosso, saímos mal. Saímos mal. Saímos mal, gente! Ele esperou primeiro, ele esperou a câmera dele parar, ele saiu com a canoa andando, e logo que ele saiu com a canoa andando, ele fechou a gente. Com a perna a gente vem e não tira a gente vai funcionar. Remando, por favor. Ó, Edu! É aquele rasgo. Peguei a esquerda rápido. Você perdeu quatro braçadas lá. Não tinha pra recuperar ali, né? Entendeu? Se você não perdeu aquele quatro braçado, eu ganhei um baixo. Mas lá eu só bati com ele. É, cara. Já travou, cara. Já travou a canoa. Só a gente tem que virar no meio aí, o jatapete tem que mudar de lado. Eu estou fazendo uma batata. É um braço com ele também. Só que aí a gente ia pegar... A gente ia tentar dançar... A gente tem que virar um lado. É maresilado. Só quando está sentado. Só quando está sentado. Só quando a gente começou, aí a Dani ia bater a pedra ali. Não pode quebrações a perna Fica ligado Você vai lá na frente com duas obras O cara quer ganhar uma, deixa ganhar uma A gente fez nosso trabalho, isso foi de sacanagem Foi de sacanagem O que vocês acharam? Como é que foi no final? Pra mim a gente viu quase tudo A gente viu quase tudo A gente viu quase tudo Era um biquinho, mas tava na frente Isso porque a gente chegou lá na rua Cinco minutos lá atrás Vou apertar no banheiro Pode ir? Tirar, não virar Tá, beleza, eu espero Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 10 dias parados 10 dias parados 10 dias parados 10 dias parados Vou segurizando depois de tiro também É Cara, são 7 dias sem... Sem sentouro É, a mulher pôr isso Então tá foda aí 7 dias sem sentouro Boa, Diego, mandou bem Tá foda, hein, maluco Caça pra minha esquerda, por favor 1 e 2 Caça pra minha esquerda, por favor 1 e 2 Aí Pra trás Beleza Beleza A gôndola, que beleza Calma Calma Oh, Guarancinha, pode subir a nossa cânula, vai! Guarancinha, pode subir a nossa cânula, pois! Oh, Castellino, d'autorita de subir a cânula! Oh, Castellino, d'autorita de subir a cânula, vai!